Se você fosse o Picasso, onde você esconderia um cadáver? Eu acho que eu só conheço esse Picasso de ouvir falar. É, bandido. Tira, mas bandido. Bom, o cadáver é um homem que foi assassinado pelo seu Michele. Quando? Faz tempo. Então já deve estar em mau estado. Se fosse mais novo, uma geladeira grande. É, esquece a geladeira. Se fosse eu, enterrava no quintal. O que quintal? Ele mora aqui no hotel. Quintal de alguém. Pelo que a Estela te paga, a gente esperava mais. O melhor lugar pra esconder um cadáver é no cemitério. A Estela não tá pensando. Pior que eu acho que sim. A gente só precisa descobrir aonde o Picasso enterrou a mãe dele. Não seria o lugar lógico? Silvinha, Silvinha. Silvinha, a minha esperança é que o Gui estivesse com você. Pois é, eu tava indo procurar. Ele não apareceu pra aula particular. Tudo bem, férias. Ele andava mesmo sem a mínima vontade. É, mas o combinado era que ele fizesse as aulas. Ele já passou raspando esse ano. Eu não quero o mesmo sofrimento. Ele deve estar jogando futebol. Não, ele não tá. Eu conferi antes de subir. Ai, meu Deus, só falta... Foi. Ele me viu brigando com a avó dele. Aquele homem desgraçado não se interessa pelo neto durante dez anos. De repente ele aparece e quer tomar posse dele de mim. Ele pode? Imagina se o Gui ia preferir ficar com outra pessoa. Ele adora você. Ah, mas às vezes novidade engana. Ainda mais ele que foi criado sem o pai. Vamos. Faz o seguinte... Não sei mais aonde procurar. A minha esperança é que ele voltasse pra dormir. Já tem um monte de gente batendo o morro procurando. Todo mundo gosta de você. Esses anos todos eu quis ser pai e mãe do Gui ao mesmo tempo, mas... Mas não deu, né? Em tão pouco tempo ele já grudou nesse avô. Eu devia ter segurado minha raiva. Não, o que ele falou tava errado. Você tinha o direito de reagir. Mas eu assustei o Gui. Para a polícia. Eles podem entrar lá, ver se ele escondeu o menino. Imagina, escondeu, Silvinha. Ele se assustou quando eu falei com ele no telefone. Aliás, quem deve tá dando queixa na polícia é ele. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, onde é que tá meu filho?